2020 começou já com a estreia de uma animação que eu estou esperando há bastante tempo, que é The All House, ou A Casa da Coruja, em uma tradução livre. O seu primeiro episódio foi ao ar agora, sexta-feira, dia 10 de janeiro, lá nos Estados Unidos. Será distribuído semanalmente e essa primeira temporada terá 10 episódios de mais ou menos 22 minutos. Criada por Dana Therese, ex-diretora de DuckTales, Caçadores de Aventura e do Storyboard de Gravity Falls, essa é uma série animada de comédia, fantasia e horror transmitida pelo Disney Channel. Nesse primeiro episódio, nos foi apresentada Luz, uma menina latina que, após perseguir uma coruja, vai parar em um mundo fantástico, cheio de criaturas místicas e conhece uma bruxa chamada Eta e o seu colega de quarto, King, onde, após uma aventura em busca da coroa do King, Luz decide ficar nesse mundo mágico para aprender a se tornar uma bruxa. The All House é um desenho que eu estou esperando desde 2018, mas, apesar dessa espera, foi um desenho que eu não busquei saber sobre a história antes de assistir, justamente para controlar as minhas expectativas, a qual eu acho que essa minha abordagem deu certo, porque eu me apaixonei não pelo episódio, mas pelos personagens. Para mim, o primeiro episódio de The All House faz literalmente o papel de apresentar. Ele apresenta a Luz, uma menina imaginativa, curiosa e alegre, Apresenta a Eta, uma bruxa já de idade que tem uma grande habilidade com a magia, mas não para homens ou negócio. Apresenta o fofo, pequeno de tamanho, mas grande de ego, King. Apresenta o local, Boiling Island, e um problema de autoridade que ele tem. E apresenta sobre o que a história vai ser, que é a Luz aprendendo magia com a Eta. Onde ele não mostra explicitamente uma história por trás, como foi, por exemplo, o primeiro episódio de Amphibia mostrando a Sasha presa na torre, mas se apresenta como um episódio de uma narrativa fechada, tendo aquela clássica lição da semana que os desenhos norte-americanos normalmente têm. Mas eu não me importo se The All House tiver uma história por trás ou não, porque eu amei os personagens e a interação entre eles, onde eu quero acompanhar a história deles. Esse primeiro episódio fez uma apresentação dinâmica, divertida e ao mesmo tempo tocante desses personagens. A Eta é uma senhora, aparentemente, que faz as coisas que ela quer sem meio que se importar com os outros, mas no final do episódio, isso é subvertido quando a gente descobre que ela tá fazendo tudo aquilo pelo King. O King parecia que ia ser aquele demônio sério e um corpo fofo, mas no final ele é só um demônio fofo num corpo fofo, quase como um pet. Só há uns quem não teve essa subversão de expectativas, mas eu acho que é por conta dela não ser daquele mundo. Acredito que Boiling Island será uma constante subversão de expectativas, e só por isso acho que vale a pena continuar. Porque essas surpresas e quebras de expectativas deram um tom de comédia muito divertido para a série, o qual eu espero que essa diversão se contraste ainda mais com o horror que a série deve trazer. Assim como foi o ponto positivo de Gravity Falls. Só que diferente de Gravity Falls, eu tenho certeza que essa série vai tratar sobre questões femininas, visto que já nesse primeiro episódio, ele faz um deboche em relação aos caras que acham que estão arrasando dando em cima das mulheres, mas só estão sendo babacas. Onde esse primeiro episódio de The All House já veio cheio de ações e feitiços muito bem animados. Toda a parte visual está no ponto. Não é um visual muito impressionante ou diferente, mas é muito bem feito. Inclusive, acho que foi por isso que houve um atraso na estreia da série, visto que ele estava previsto para estrear mais ou menos na época do Halloween. Mas se é para caprichar, mais do que aceitável esse atraso. E o destaque mesmo está na dublagem, que com o roteiro só torna os personagens mais cativantes. De forma geral, The All House começa super bem. Apresenta personagens envolventes e interessantes, um mundo curioso para ser explorado e uma produção caprichada. Eu ainda não sei se vou acompanhar episódio por episódio, mas com certeza vou falar mais sobre essa série aqui no canal. Então, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal para ficar sabendo mais. Eu sou Juliana e até! Tchau! 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 Tchau!